Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Olha o nosso assunto da dica 4, conforme havíamos combinado. Regência com pronomes relativos. Vamos ver o que significa isso, regência. Tem muita gente que nunca viu essa matéria, não sabe o que significa. A gente vai mostrar para vocês aqui, tá? Acompanhe comigo aqui, por favor. Bom, primeiro, pronome relativo, eles fazem referência a substantivos, antepostos, né? E introduzem orações subordinadas adjetivas. E esses são os pronomes relativos que nós temos aí abarcados aí na língua portuguesa, tá? Quando um pronome relativo for identificado, é preciso ter atenção à regência do verbo ou do nome que faz parte da oração subordinada. Vamos por partes. Regência é complemento, tá, gente? Então, a gente tem dois tipos de complementos na gramática. É o chamado complemento verbal e o complemento nominal, tá? Vou mostrar para vocês a diferença aqui, mas são os dois. Faz parte da oração subordinada. Então, vejam, se eu tenho um pronome relativo, é porque eu tenho uma oração subordinada. Então, eu tenho que olhar esse verbo ou esse nome que faz parte da oração em que está o pronome relativo, tá? Eu vou trazer aqui, por exemplo, exemplos como os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Olha lá. Comprei o livro, o qual você leu. Bom, deixa por enquanto, deixa aí que eu já vou voltar nesse A1, vamos ver a A2 para você perceber a diferença. Por que que na A1 é comprei o livro que você leu ou qual você leu e na A2 é comprei o livro de que ou do qual você gostou? Simples, né? A regência é o seguinte, eu tenho um pronome relativo, então eu vou cortar aqui, ó, pronome relativo e vou para frente, tá? Vou para o lado direito aqui, pronto, para ser mais exato. E vou encontrar um verbo, ó. Encontrei o verbo, encontrei o verbo. Agora eu vou identificar a regência desse verbo. O que que é identificar a regência desse verbo? Identificar o complemento dele. O verbo, você tem complemento com ou sem preposição? Essa é a pergunta que eu faço. Onde eu estudo isso? Em regência, né? Então, eu estudei a regência e identifiquei que o verbo ler é um verbo transitivo direto. O que que é um verbo transitivo direto? É um verbo que existe complemento sem preposição, objeto direto. Identifiquei que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto que exige um complemento chamado objeto indireto e iniciado por preposição de, ou se você preferir, quem gosta, gosta de. Como na frase 1 o verbo não exigiu preposição, então antes do que ou antes do qual não tem preposição. Como na frase 2 o verbo gostar exigiu preposição de, então antes do que, tá aqui a preposição de. E também do qual também, né? Então, esse do qual, o que que ele é? Ele é a preposição de do verbo gostar, mais o artigo o do pronome o qual. De mais o igual a do. Tá bom? É isso aí, ó. O mecanismo é esse, tá? Olha lá. Comprei o livro. A que você fez referência? Ou ao qual? De onde saiu esse a, essa preposição a? Vamos sair daqui. Vamos pro lado direito. E vamos encontrar aqui, ó, fez referência, quem faz referência, faz referência a, essa preposição saiu do substantivo a, que é um nome, portanto é um complemento nominal, esta preposição tem que estar antes. Se eu colocar o qual, eu somo essa preposição com esse qual. Então, qualquer um dos dois, a que ou ao qual, estaria correto aí. É essa entrada a que teremos acesso. Repare o seguinte, não tem crase no aqui, porque o pronome que não admite artigo a anteposto. Então, esse a que você está vendo é a preposição que saiu do acesso, ou seja, quem tem acesso, tem acesso a. Essa preposição vem pra cá, antes do pronome, né? Aí eu troco essa palavra que, né, por a qual, artigo mais o pronome. Esse artigo é a para concordar com entrada, que é o substantivo anteposto. A preposição a do acesso vai somar a esse artigo, por isso que vira o acento indicativo de crase aqui, tá bom? Então, numa matéria de crase, também é importante a gente identificar a regência com esse pronome relativo, tá? Vamos ver um exemplo aqui com quem, onde, cujo, cujos, quantos, quantas, também tem aqui, olha lá. Joana é a pessoa a quem Marcos ama. Eu vou trazer uma outra frase na 2 aqui, pra você perceber a diferença, né? Tem preposição a nas duas. Lembra lá no nosso primeiro vídeo, eu comentei quando você tem pronome relativo quem, ele é obrigatoriamente preposicionado. Se o verbo não exigir complemento, que o verbo amar é transitivo direto, ele não tem complemento com preposição. Então, a preposição que vai usar é o a, né? Na preposição a. Agora, quando o verbo que estiver com o quem, né? Que é um pronome relativo que se refere a uma pessoa física, o verbo ou nome exigir preposição, por exemplo, quem faz menção, faz menção a. Então, é essa preposição que vem antes do quem, tá? Verbo não exigiu preposição? Não tem preposição nesse verbo, então a preposição vai ser a, né? Conforme na frase 1. Se o verbo ou nome exigiu com preposição, é essa preposição que vai dar uma olhadinha nessa daqui, ó. Visitei a cidade de onde você veio, se você veio, você veio de algum lugar, tá? Então, essa preposição de está aí porque o verbo vir exigiu. Então, olha o mecanismo aqui, ó, onde ele se refere a cidade, que é um espaço físico, um lugar. E a preposição de saiu do verbo vir, quem vem, vem, de algum lugar. Aqui, só a título de conhecimento também, você pode somar esse D com o monde e pode virar um donde também, tá? Não está errado não, está certo, viu? Pode parecer estranho, mas fica correto. Quando você tem o quem aí, de novo, olha lá, Joana é a pessoa de quem Marcos gosta. Por que esse D está aí? Porque, primeiro, o pronome quem, ele é obrigatoriamente preposicionado, mas não com a preposição A, a preposição A é só se o verbo ou o nome exigir, conforme a gente viu aqui, ou se o verbo não exigir preposição, então tem que ser A. Nesse caso, quem exigiu a preposição foi o verbo transitivo indireto gostar, quem gosta, gosta de. Então, por isso, essa preposição está antes, tá? Então, essa é a chamada regência com pronome relativo. Quando tem o cujo, cujos, 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 seus variantes, é a mesma coisa, hein? É a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma análise. Vamos lembrar, pronome relativo cujo, ele retoma o substantivo anteposto e se liga ao substantivo pós-posto concordando com o pós-posto, em número e em gênero. Quando se tem pronome relativo, obrigatoriamente, eu vou sair desse pronome relativo, eu vou procurar o verbo, achei o verbo e quem duvida, duvida de, e esse de tem que estar antes do cujo. Certo, gente? Essa é a chamada regência com pronome relativo, sempre no verbo ou no nome pós-posto ao pronome relativo. Por fim, esse é o valor de quanto eles dispõem. Por que é o valor de quanto? Esse quanto está se referindo a valor, que é o substantivo, né? Então, esse quanto é um pronome relativo. E eu posso, inclusive, substituir por quê? Esse é o valor de que eles dispõem. Posso até colocar um que aqui, posso colocar um ou qual. Mas essa preposição de está aqui, porque quem dispõe, dispõe de. Então, de quanto ou de que eles dispõem ou do qual eles dispõem. Tanto faz aqui. Essa mesma substituição aqui, ou essa mesma forma de substituição, a gente pode fazer também aqui, por exemplo, no visitei a cidade de onde você veio. E eu posso trocar esse que por esse onde por quê e colocar o de também, que é do verbo vir. Visitei a cidade de que você veio. Ou ainda visitei a cidade da qual você veio. Pode fazer essa substituição também. Pessoal, regência com pronome relativo é isso. Encontrou pronome relativo? Corre para o seu lado direito, não importa qual seja, vai atrás do verbo. Se for o quem e o verbo não exigir preposição, ponha a preposição a. Se for o quem e o verbo exigir preposição, ponha a preposição que o verbo exigiu. Se não for o quem, onde você vai atrás, por exemplo, do verbo também ou do nome, o cujo também e o quanto também. O mecanismo é sempre esse. Se encontrou um pronome relativo, corre para o lado direito, vai ver ali se você encontra um nome ou um verbo e veja a preposição se exige ou não. Maravilha, gente? Então, próxima questão aí, aliás, próxima questão não, nosso próximo vídeo vai ser sobre esse assunto, a questão de regência com pronome relativo. Você já está acostumado aqui com os meus vídeos, já sabe que tem dois links aqui abaixo, já sabe para que servem, né? Para a imersão no TJ do grupo e o outro para a aquisição do nosso material aqui. Aliás, o nosso material não, o nosso curso com o nosso material, com todas as disciplinas aí, com o material escrito, com o PDF, com questões comentadas, com o vídeo e uma série de outras coisas aí para você se preparar. Maravilha, gente, fica ligado então, daqui dois dias, questão de regência para você estudar esse materialzinho hoje aqui. Então, faz o seguinte, pega esse material, estuda o máximo que você puder, volta o vídeo, reveja esse vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer você sozinho, depois assiste, veja novamente, tiver alguma dúvida, dá um toque, ah, tive uma dúvida ali e tal, não tem problema, a gente está aqui para te ajudar, fechou? E próximo vídeo, questão aí, maravilha? Bons estudos, viu gente? Obrigado pela atenção, até a próxima aí. Tchau, tchau, tchau.